E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo olha o aplicativo RecargaPay pagando R$40,00 por indicação, isso mesmo, você consegue ganhar indicando para as pessoas o aplicativo RecargaPay, vem comigo que eu vou te mostrar como fazer isso para ganhar R$40,00 por indicação, primeiro você vai clicar no link que está na descrição para entrar aqui no aplicativo, aí baixando o aplicativo você vai entrar aqui, fazer o seu cadastro, fazer os seus dados, lembrando que o aplicativo que já está há muito tempo, mais de 10 anos no mercado, é confiável e realmente está pagando, você vai vir aqui na opção, aqui embaixo tem aqui ó, indique e ganhe R$40,00 de cashback, por exemplo aqui no meu saldo você pode ver que tem o valor que eu ganhei né, e aí o que você faz, vem aqui ó, indique e ganhe, você vai copiar o seu código e vai enviar para essa pessoa, a pessoa colocando o seu código, você ganha R$40,00 por pessoa indicada, então dá para ganhar, é só você enviar nos grupos, no WhatsApp, no Facebook, onde você puder, convide os seus amigos, R$40,00 do RecargaPay, ok? Espero que a dica tenha sido útil para você, na descrição eu deixei o link para você acessar aqui essa promoção e ganhar até R$40,00 por pessoa indicada, vou ficando por aqui e até a próxima.